Música E o sorumuto nível alto nian em sessão Assembleia Geral das Nações Unidas Nian Badala-Ritonolo-Resinwalu e a Nova Iorque, G7 Plus mostraliza evento alto nível rotema, raça e solidariedade global, sustenta, paz, noharia, resiliência e a nação syra. Nebe afetado o conflito na fragilidade, Nebe participamos o presidente da República Zeramzorta no dar enviado especial no representante líder syra-russi-membro G7 Plus. E a reunião ne, qual ia com a barra desafio nebe mundo enfrenta a nessa mudança climática, fundo e a Ucrânia no most conflito syra-nebe agora acontece a nessa golpe estado-membro balu-nebe se formos no impacto-membro G7 Plus. O secretário-geral de G7 Plus, hereder da Costa Ratetem, membro G7 Plus, syra-nos faz perspectiva para o malu, com a barra desafio syra, no most discute com a barra membro syra, atuja a plataforma G7 Plus, no dar meios ida promove paz, no continuo desenvolvimento Rai Laran. Eu já sinto mais honra no encontro de mim, onde fará a perspectiva para o malu, e diria como é onde seria desafios syra-relaram, por exemplo, em Haiti, em Afeganistão, em Somália, a minha declaração ainda hoje, o autor concorre com a Ita, se utiliza o momento histórico, na verdade, agora a República Sierra Leone sai membro do Conselho de Segurança não permanente, como é sustentado hoje, e o de René e Itabelamai e Nova Iorque, o de Rato'o para o Conselho de Segurança, e tem preocupações aí, e a Rai Laran. Primeiro, segundo, o membro syra-ruto suporta o malu, usa a plataforma G7 Plus, e são meios que é veículo lida para o de promover paz, o desenvolvimento, o de René e Ita continuam na FATIN radia, que tem o desenvolvimento de Rai Laran. Comunidade Internacional, nós hoje representamos Finlândia, Portugal, o de Rato'o, o de Rato'o expressa sirenei apoio, suporte financeiro, que continua na FATIN, pode manter na FATIN, e também a cooperação eficaz do Itaã. E pontos práticos, que é o de Rato'o, e a declaração, não sou todo, a FATIN, que é o Fulano e Mãe, se é a reunião boa, teve a Morroco e Marrakech, também o Timor-Leste, como se participa, também o Ministério de Finanças, o famoso Ministério de Finanças do Itaã, e também o presidente do Banco Mundial, o Managing Director da IMF. Primeira vez na história, instituições financeiras, internacional, o país G7 Plus, que o Rato'o elimina as dívidas, que agora afeta o país frágil. Para o Timor-Leste, o Timor-Leste muda o país humana, e o 17 de maio, o presidente, na minha presença, hoje, galvaniza o ser, que inspira o ser. Hoje, vou tirar o vídeo, hoje, e a minha experiência, é a minha experiência, e a minha experiência, e a minha experiência, e a minha experiência, nós aprendemos o ser. E o livro, quando a instituição democrática. G7 Plus fornece a plataforma ida da nação Syrah na bea afetado o conflito, ato colhia coletivamente quando a necessidade da diálogo nacional, na reconciliação, ato resolve conflito, advocacia da cooperação, desenvolvimento, na bea efetivo, baseado a princípio na ação unia, transparência na responsabilidade da malu entre o governo, no parceiro desenvolvimento Syrah, no faz experiência prática desenvolvimento união. Grupo G7 Plus, Hary Diálogo Internacional da ULU, Conabá Hary Paz, no Estado, Ia Loron Sanolo, Fulano Abril, Tina Rihundroa Sanolo, Ia Dili Timor-Leste, o membro Hamuto Cronolo, o objetivo geral, Macatu ajuda a parar o conflito, no promove paz, no estabilidade, e o Estado-membro Syrah, G7 Plus, baseado a princípio, paz, no desenvolvimento, UnBC e a ligação, processo Haridame. Bem-vindos, Jiménez, Djamén.